Dentro de mim existe uma luz Que me mostra por onde deveria andar Dentro de mim também mora Jesus Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um farol Que me mostra por onde deveria andar Dentro de mim Jesus Cristo é o sol Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um amor Que me faz entender e lutar por onde deveria Dentro de mim Jesus Cristo é o calor Que acendeu e acendeu e aqueceu E Jesus me conduz pelos caminhos da paz E Jesus me conduz pelos caminhos da paz